Olá, seja bem-vindo. Está a começar o programa da TV Surdo. O programa de hoje é especial às pessoas com deficiência. Por isso, temos muitas histórias para contar. Você vai conhecer a história de vida do nosso colega Abdul Ibrahim. Vai descobrir que doenças causam a deficiência. Antes de avançarmos com as histórias, Souza, fala-nos um pouco desse dia. Bom, é uma data promovida pelas Nações Unidas desde 1992. O objetivo é promover uma maior compreensão dos assuntos concernentes à deficiência. O lema deste ano é transformação de uma sociedade sustentável e resiliente para todos. Bom, a primeira história do nosso programa vem do bairro Nkobi, na província de Maputo. A equipa da TV Surdo foi até aquele bairro conhecer Ricardina e sua família. Você vai se emocionar com essa história. Passam das duas horas da manhã, a temperatura deve rondar os 15 graus centígrados. Neste carro estão mulheres, misturadas entre adultas e jovens. Todas têm um só objetivo, sustentar a sua família. Sem qualquer tipo de segurança, essas mulheres permanecem assim por 30 quilômetros, perto de duas horas de viagem, tempo para chegarem ao mercado Fajardo, na cidade de Maputo, local onde comercializam os seus produtos. Olívia faz parte dessa comitiva. Nas suas trochas, leva mangas. É seu produto de venda hoje. Hoje, trago mangas e folhas de feijão em emba. Se consigo apanhar algo para vender, venho todos os dias. São agora 4 horas. Seus clientes só aparecem às 6 horas da manhã e até lá, as vendedeiras aproveitam para conversar sobre diversos assuntos. Essas bancas têm donos. Nós vendemos e saímos mais tarde e os donos vêm ocupar. Esta é a vida de Olívia há mais de 30 anos. Em casa, deixou cama e família. Seus cinco irmãos não trabalham. Vivem de pequenos pescatos do dia a dia. Não faço grande coisa. Há vezes que tranço pessoas e mais nada. Ricardina frequentava a terceira classe quando de repente ficou com deficiência, por isso interrompeu os estudos. Estudava. Parei na terceira classe quando comecei a adoecer. Fui ao hospital e puseram-me gesso. Eu gatinhava apenas. Pouco sabe sobre o seu passado. Sua irmã perdeu a conta das idas e vindas que fizeram ao hospital e mesmo assim não sabem que doença causou a deficiência. Minha irmã sofreu muito quando era pequena. Muito mesmo. Adoeceu. Levaram de hospital, curandeiro, mas não melhorou. Quando tinha dois anos, ela gatinhava apenas. Aos três, andava com o apoio de dois paus, como se fossem muletas. Quando Lívia está nas vendas, é Ricardina quem cuida da casa e da sua mãe já em idade avançada. Nem sempre a venda é satisfatória. Quando isto acontece, a família recorre a frutos caseiros para a sua refeição diária. Seu filho e irmão são os que a ajudam a locomover nesse areal de pouco mais de um quilômetro de distância que separa a casa da paragem de transporte semicoletivo mais próxima. Inicialmente queria ser médica, mas desistiu. Agora, no fundo do túnel, brilha uma luz carregada de esperança em ter seu próprio negócio. O que eu gostaria de fazer é criar frangos. Mas não faço porque não tenho dinheiro. Gostaria de criar frangos num pavilhão. A ação social em Moçambique tem planos de ajuda a pessoas com deficiência em situação de necessidade. A família de Ricardina nunca ouviu falar dele. Nós queremos fazer alguma coisa que mude a nossa vida. Não conseguimos porque não temos dinheiro. Nós gostaríamos que ela se sentisse bem, mas não temos força. Enquanto a ajuda não chega, Ricardina e a sua família continuam esperando a cada dia que a noite chegue, sem que seu estômago ronque. Souza, a Ricardina e sua família estão a precisar urgentemente de uma ajuda. Infelizmente, eles nunca foram ao Instituto Nacional de Ação Social para pedir apoio. Mas acho que quem quiser pode fazê-lo. Você sabia que metade das pessoas com deficiência a tiveram depois de terem ficado doentes? Sim. A catarata e o tratamento da meningite, por exemplo, são as causas mais frequentes. Em Moçambique, existem mais de 470 mil pessoas com deficiência. Deste número, mais de metade adquiriu a deficiência em consequência de alguma doença. Ele ficou doente. Eu ia nas consultas, no centro de saúde, e a doença não melhorava. Até que acabaram me dando transferência para o Hospital Central. Então, fui com ele, foi recebido ali no Banco de Socorro do Hospital Central. Fizeram análise, tudo bem. Então, viram que ele tinha meningite. Tinha apenas 10 anos. Foi através de uma doença. Mas até agora não se sabe ao certo que tipo de doença é. Em muitos casos, as marcas deixadas pelas doenças são inapagáveis. E têm consequências para o resto da vida de suas vítimas. Duas vezes. Ele repetiu o décimo, que eu acesse o nome do Banco de Socorro do Hospital Central. Então, no terceiro ano, desistiu sozinho. Ele ali teve PPF, mas todos os dias ia lá participar das aulas, não sei o que. O problema é que o professor chamava o nome. Como eu não o via, ele marcava faltas. E no fim, eu ficava com o PPF. Em consequência da falta de formação académica e profissional, as pessoas com deficiência enfrentam dificuldades para conseguirem emprego. Nesse momento, não estou a trabalhar. O meu sonho é trabalhar. Porque eu quero tanto ser uma mulher independente. Tudo que eu quero é ser uma mulher independente. É poder ter o meu emprego, o meu sustento. Não poder depender dos meus pais. Sou licenciada em ensino de história. O meu sonho, como eu disse no início, é voltar a trabalhar e ser uma mulher independente para poder cuidar do meu filho. Atualmente, as doenças que causam deficiência, como meningite e doenças infectocontagiosas, podem ser evitadas ou tratadas. Bastando, para tal, recorrer a serviços hospitalares em caso de suspeita. Souza, para além destas, existem outras pessoas com deficiência que tiveram situações diferentes. Sim, Carla. O telespectador vai conhecê-las no segundo bloco do nosso programa. Porque agora, vamos a um breve intervalo. Voltamos em instantes. Olá, bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Sur. Alusivo ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Olá, no bloco anterior falamos de algumas doenças que causam deficiência e tivemos alguns depoimentos de algumas pessoas. Agora, você vai acompanhar mais uma história. Vocês com certeza já conhecem Abdul Ibrahim, o nosso repórter do desporto. O que vocês não sabem é como ele ficou com deficiência. Eu era uma criança, naturalmente, que brincava como qualquer outra criança, corria de um lado para o outro e tal. E são essas recordações que, segundo a minha mãe, que contam. Ele nasceu sem deficiência até ter os seus dois anos. Depois de dois anos, só acordamos. Numa manhã, eu acordei-lhe, pus-lhe de pé. Ele não conseguiu ficar de pé. A partir daqui, da cintura aos pés. Naquela altura, não tínhamos vacina contra o pólis. E foi daí que adquiri a deficiência. Meus pais foram para os curandeiros, procuraram saber o que aconteceu. Eu fui para o hospital. Começaram a fazer ginástica para ele, nada. Voltei para casa. Com a irmã, com a tia dela, a Fátima. Fomos aos curandeiros de Grancurja para Marpinhano, procurando os curandeiros. Disseram, ah, você que tem espíritos, não sei quantos. Aquela coisa de acusar uma família para outra família. Pronto. Daí, começaram a me tratar eu, começaram a tratar ele. Voltamos para casa. A coisa não deu certo. Não se conseguiu ver eu voltar a andar. Eu, sendo uma jovem com deficiência, a única salvação é a escola. Sem escola, seria muito difícil eu me desenvolver. Não tem como eu ser o ajudante de um pedreiro, ser um eletricista, por causa da condição física. Tanto que não há aquela situação em que os outros, digamos, sem deficiência, podem fazer buscados por aí fora. Quando eu concurei para fazer o curso de licenciatura em ciência de comunicação, meu irmão me disse-me, olha, por que tu não faz direito? O jornalismo tem muito trabalho, não é? Enquanto ser um advogado, tu vais sentar na tua secretária e tal, as pessoas vão vir e tu vais naturalmente trabalhar. Além do meu irmão, apareceram muitas vozes a dizer que o jornalismo é muito difícil. O jornalismo tem que ser muito flexível e naturalmente precisa de uma pessoa muito ágil, não é? E eu disse que não, eu posso, eu devo seguir o meu sonho de ser jornalista. Eu faço, eu faço a minha advocacia, escrevendo matérias na área da deficiência, isto é, vindo histórias de superação. Além de histórias de superação, vamos escrever o que está a acontecer no dia a dia das pessoas com deficiência. A parte do namoro, neste caso, eu comecei muito, muito, muito tarde, não é? E aquela coisa de ser acanhado, talvez eu pensava que ninguém podia me aceitar por ser um jovem com deficiência. Mas, passando o outro período, ganhei já mais autoestima, comecei a ter parceiras, parceiras, neste caso, e neste momento, tenho uma parceira que tenho dois filhos. O meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu me imaginava pessoas jogarem futebol, ser um grande profissional de futebol e não jornalista. O meu sonho foi ter um jogador de futebol. Minha mãe me fez conta que eu corria de um lado para o outro, antes de adquirir a deficiência. Isso foi mesmo o meu foco, quando eu comecei a imaginar se eu não tivesse a deficiência. Ela é funcionária da Polícia da República de Moçambique. Escapou a um acidente de viação que tirou a vida a todos os ocupantes da viatura em que se fazia transportar. Deixando ela como única sobrevivente. Chama-se Cafetória Pereira. Ela viu a sua vida tomar um outro rumo, devido à negligência do motorista de um autocarro de transporte de passageiros. Eu estava a viajar para Chai-Chai, não é? Então, sei que o motorista pelo caminho estava a tomar algumas cervejas. Quando chegando amanhã, eu até pedi para descer. Só que o motorista rejetou, disse que entrou aqui neste carro e não pode descer. Eu acho que estava a perceber algo. Pronto, quando chegamos naquela zona da Palmeira, eu comecei a sonecar, ter um sono assim, de repente. E eu assustei. Eu vi o que está acontecendo. Só que quando chegamos naquela zona de Tanenga, é aí onde houve o acidente. Foi um embate frontal. Porque o motorista onde eu estava, no minibase, tentou fazer ultrapassagem na curva, sem ver que lá à frente vinha outro carro. No autocarro em que viajava, 15 pessoas morreram no local. Cafetória ficou inconsciente. Ela conta que depois do sinistro, a sua condição física não foi mais a mesma. A perna estava empenada, não estava direta. E sempre me criou dores. Havia fraturado a anca, porque tem prótese na anca. E o joelho também destruiu-se a rótula. É quando deu-me junto ao exterior. Pronto. Daí eu comecei a fazer tratamento na África do Sul. Onde fui operada, em novembro de 2005. Fui operada a anca. Colocaram a prótese. Então, em 2006, em junho, dia 8, foram operar o joelho. Colocaram a prótese. Só que aquela prótese começou a criar infecções. Então, foram abrir em 2007. Tiraram aqueles parafusos. Antes disso, após o acidente, fiquei na sala de reanimação durante 12 dias. Onde fui operada a barriga duas vezes, porque dizem que eu tinha sangue coagulado. A sua vida profissional também mudou. Eu faço trabalho moderado, conforme a orientação médica. As condições climáticas são um desafio para a cafetória. Principalmente nos dias de chuva, né? Para chegar ao serviço é difícil. É difícil. Às vezes, ela não consegue vir trabalhar, ficar de transporte. Só um meio particular minimizaria o seu sofrimento. O objetivo dela é de ter um carro para que eu possa lhe ajudar no transporte daqui para o serviço. Porque ela tem tido muitas dificuldades em sair daqui até a paragem para conseguir chapa até o serviço. E, bem, vocês podem saber, entender como é que é certo daqui até a paragem. Fica muito tempo lá na bicha. E no estado que ela se encontra a perna, não deve estar atrás, deve estar à frente. E os motoristas, os cobradores, muitas das vezes têm rejeitado. Então... Mas aonde ela recebe o conforto? Dentro da orientação médica também, os próprios serviços, não vou mentir, sempre me trataram bem, nunca me pressionaram. Eu gostaria sempre com ela, conversarmos, para ela não se sentir só, porque afinal de contas, ser deficiente, não quer dizer que ela é diferente de outra pessoa. De acordo com dados do Censo de 2007, só na cidade de Maputo, 19 em cada 100 pessoas com perna amputada ou atrofiada, são vítimas de acidente de viação. Agora, vamos sair dessas histórias para falar de saúde. Foi comemorado no passado 1 de dezembro o Dia Mundial de Luta contra o HIV em SIDA. Veja que problemas as pessoas com deficiência enfrentam. Existe no país 1.5 milhões de pessoas vivendo com HIV. A cada dia que passa, há 223 novas infecções e 108 pessoas morrem devido a esta doença. As pessoas com deficiência fazem parte desta estatística, devido a várias paredes a que estão sujeitas. O HIV também, para fazer a testagem, só dizem amanhã, 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 isso devido à complicação na comunicação, porque não tem intérprete. Então, eu também acabo deixando o exemplo. E eu não fico sem saber se eu tenho aqui o HIV, se eu contraí este HIV, mas eu preciso saber da situação da minha saúde. Mas porque há muitas populações também que não percebem como complicar-se. Às vezes, quando chego, tento falar com um técnico, ele me manda esperar, depois não sei se ele se esquece de mim. Levo mais de 40 minutos ou uma hora de tempo à espera dele. Quando ele volta, depois diz que esqueci, né? Simplesmente, e outra coisa, acerca de quando te dão um pedido de fazer análises, nesse caso, e te dão aquele papel para ir marcar o dia. E quando chego lá, marco o dia, dizem que vem o dia seguinte de manhã. E eu vivo muito longe, em Romão, para chegar no hospital é difícil, não é fácil de manhã, naquela hora. E quando chego lá, dizem que já é tarde, de volta para casa. Acabou desistindo, né? Muitas das vezes, eu até agora estou a falar bem, resulta que há análises que tenho que fazer, mas não fiz por causa da hora. Moçambique possui um plano estratégico de resposta ao HIV. Apesar deste citar atendimento a pessoas com deficiência, ele não é abrangente. E aqui posso dizer que ainda não conseguimos estabelecer um programa consistente, uma estratégia consistente, portanto, para abranger as pessoas com problemas de surdez ou outras deficiências. Os técnicos de saúde não estão preparados para atender pessoas com deficiência auditiva. Rótulos dos medicamentos anti-rotroviral não apresentam braile. Cadeirantes têm dificuldades de ter atendimento nas unidades sanitárias. Dados do censo de 2007 indicaram que 2 em cada 100 moçambicanos são pessoas com deficiência. Pois, a situação é mesmo complicada para nós as pessoas com deficiência. Mas temos fé de poder reverter esse cenário. Claro, com a ajuda de todos. Sim, precisamos de ajuda dos governantes, das organizações da sociedade civil, da própria comunidade de pessoas com deficiência, até mesmo da mídia. E há muitas coisas que podem ser feitas. Uma delas é garantirmos que as pessoas com deficiência sejam inclusas. É chegada a hora de mais de um intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva Olá, seja bem-vindo à terceira e última parte do nosso programa. O programa mais inclusivo do país. Agora só nos sobra a habitual rubrica Mais Vida e aula de língua de sinais. Comecemos com a rubrica Mais Vida. Olá, sejam bem-vindos a Mais Vida. Hoje, a partir da cidade da Machixe, na província de Inhambane. Concretamente, na Sagrada Família, na Universidade Pedagógica. Onde as pessoas com deficiência visual são formadas. formados a aprender a ler e a escrever em braile. Vamos conversar com a formadora Silvia Armando, que é também delegada da CAMO a nível desta província. Ela vai contar um pouco sobre o processo de aprendizagem em braile. Formadora, pode-me explicar um pouco o processo, de ensino-aprendizagem em braile. Sim, o processo de ensino-aprendizagem é para ensinar aquele que tem problema da visão, para poder saber ler e escrever. Como é que é feito? Como é que é feito? Para aprender braile, temos três tipos de material. O primeiro material é favo e bilas. E o segundo material é pauta e poção. O terceiro material é máquina. Como é que, pode-me mostrar um pouco como fazem a leitura do braile e como é que se escreve? O favo é o primeiro material que usamos para mostrar todo o alfabeto. Exemplo, quando levamos uma bela por aqui, no primeiro buraco, chamamos de A. E este A, quando vamos já procurar saber quais são os pontos da letra A, digamos que é 1. Agora, o B é 1 e 2. Quando pormos duas coisas no favo, isso aqui significa B. E há outras letras que entram duas coisas, mas não dessa forma. Por exemplo, quando queremos escrever o C, transferimos para o 4. É 1, 4. Começamos a contar de 1, 2, 3, 4. Mas somente contamos onde tem bilas. Onde não tem bilas, não é contado. Por exemplo, aqui no C, digamos que é 1, 4. Não digamos que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A leitura, a nível da pauta, como é que é feito? E como é que se escreve um texto na pauta? Como que, eu por exemplo, posso querer aprender o Braille. Como é que eu posso distinguir que aqui estou a escrever o A, aqui estou a escrever o B? Sim, aqui na pauta, é ao contrário do favo. No favo, digamos que o A está no lado esquerdo. Aqui na pauta, o A está no lado direito. Quando começamos a escrever, começamos a escrever de esquerda para a direita. E por que começa de esquerda para a direita? É porque aqui ao escrever, e aqui é ao contrário, porque aqui sai diretamente assim. Mas aqui no favo, aqui na pauta, você escreve assim, depois vira o papel. Quando vira o papel, as coisas que você escreveu assim, já saem de baixo assim. Ok. Como delegado da Calma, a nível da província de Nimbang, e como é que olha os direitos das pessoas com deficiência, a nível da província? Os direitos dos docentes dentro da província veem com muitas dificuldades. Tem várias dificuldades. Tem várias dificuldades. No ensino de aprendizagem, emprego, falta de transporte para ir à escola, muitas dificuldades que tem. Falta de bengalas, material escolar. São as dificuldades que o deficiente visual tem. Em 2018, a proposta de lei de promoção e produção dos direitos das pessoas com deficiência será entregue no parlamento para ser discutida e ser aprovada. Se isso será aprovado, o que acha que pode se mudar a nível das pessoas com deficiência em Moçambique? A coisa que eu desejava para se mudar nas pessoas docentes em Moçambique é que queria que o deficiente também tenha o direito de trabalhar, de estudar, de casar, de fazer tudo o que é necessário fazer. Muito obrigado, Sousa. Nós nos despedimos por cá, na cidade da Machixe, onde viemos para gravar mais vida. Onde aprendemos, sobretudo, o processo de aprendizagem do ensino a braile. Muito bem. A prática do desporto é uma coisa muito bonita e saudável. A TV Surga aconselha a todos a fazerem. Aqui, a Carla é exemplo disso. Sousa. Vocês viram como ela emagreceu? Prestem bem atenção. Sousa. No início do programa, a Carla era bem gordinha, mas começou a praticar exercícios físicos controlados e já está a ficar bem elegante. Sousa, não faz isso comigo. Estou sim a praticar exercícios físicos e está a ser saudável. Aconselho a outras pessoas a fazerem o mesmo. E não precisa ser alguém com massa muscular a mais, não. Pode também ser uma pessoa com uma barriga grande como a tua, Sousa. Bom, Carla, eu acho melhor chamarmos a aula de língua de sinais. Esse assunto da beleza da minha barriga, vamos deixar para depois. Sousa. Bom, em aula de língua de sinais de hoje, você vai aprender os sinais dos diferentes tipos de deficiência. Olá! Seja bem-vindo ao espaço de língua de sinais. Aprenda os sinais das deficiências. Cego. Albino. Surdo. Cadeirante. Não se esqueça de exercitarem em casa. Tchauzinho e até a próxima! Muito fácil! Nós paramos por aqui. Da nossa parte, só nos resta agradecer pelo tempo e disponibilidade. Voltamos a cruzar caminhos daqui a sete dias. Até a próxima! Tchau! 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 O que é isso?